Não, mas não é mesmo. Ah, eu também. A seleção de 82, gente, ela está num panteão junto com a Suíça de 54, do Puskas, e a Holanda de 74, do Cruyff. São simplesmente times que não levantaram a Copa, mas que conquistaram o mundo, gente. São times reverenciados e serão reverenciados para sempre. Entendeu? Então, não é um fracasso a seleção, a Copa de 82 para o Brasil. Claro, o ideal teria sido coroar aquele encantamento todo que aquele time produzia com o Caneco. Não rolou, mas ele passou... A seleção de 82, que me desculpem os italianos, é muito mais importante do que a Itália, que foi campeã do mundo. Quando você vai falar de grandes seleções, a seleção brasileira de 82 está entre elas, e a Itália de 82 não. Então, é coisa... Agora, Miri Lacombe, você está muito doída, estou sentindo isso. Seu coraçãozinho corintiano está machucado, porque você está batendo no coitado do professor Adenon, que ainda nem assumiu, Miri. E outra coisa, ele jogou posicional a última Copa. Ele não é um técnico posicional. Eu acho que será muito difícil que ele bote o Flamengo num esquema posicional ortodoxo, como tentaram botar Domenech, Paulo Souza... Aliás, Paulo Souza foi demitido hoje. Foi demitido, eu só lembro, exatamente. O trabalho maravilhoso que ele está fazendo lá no Olaria, no Olaria italiano. Levou um pé hoje. Mas eu acho... Só uma correçãozinha histórica aí. O Tele, maravilhoso Tele também, que eu sempre curti muito, um grande treinador, sem dúvida. Para mim, talvez o maior de todos. Foi mal em 86, na Copa do México. Foi mal. Foi mal, levou um time como o Sócrates, o Falcão, que nem conseguiu jogar, o Zico machucado. Formou uma seleção, não formou uma boa seleção e que morreu com os jogadores que ele tanto admirava, de 82, que já não eram mais o mesmo. Ali o Brasil não foi bem. Teve azar naquele jogo contra a França, perdeu nos pênaltis contra a França, foi eliminado. Mas o time não funcionou. Ficou muito longe do time de 82. Tironi, mas deixa eu falar uma pergunta. Oi, fala, Mili. Porque o Renato tocou num ponto importante. O Renato tocou num ponto importante. Porque, assim, o Tite escolheu o Flamengo em detrimento do Corinthians. O Vitor Pereira escolheu o Flamengo em detrimento do Corinthians. O Renato Gaúcho escolheu o Flamengo em detrimento do Corinthians. Se você não estiver prestando atenção, o corintiano e a corintiana que não estiverem prestando atenção, dá para magoar mesmo. Mas quem estiver atento vai entender que não há comparação, hoje, entre as estruturas, os elencos, o dinheiro, os projetos. O Corinthians precisa se olhar no espelho. O Corinthians tem que se olhar no espelho. É uma escolha muito imediata. Se eu fosse oferecida a mim, que sou corintiana, eu ia para o Flamengo. Não há o que fazer naquele Corinthians. E o Corinthians, o que vibra para mim hoje, é assim, pior do que a realidade, só a perspectiva. Então, a coisa é feia. É perfeito, Miriam. Para mim, essas escolhas desses treinadores diz mais sobre o Corinthians do que sobre os treinadores. Para mim, é indiscutível. É o momento do Corinthians. Fala, Marco Antônio. Olha que curiosidade. Antigamente, o Corinthians era trampolim para o treinador chegar na seleção brasileira. Foi assim com o Luxemburgo. Foi assim com o Mano Menezes. Foi assim com o Parreira. Foi assim com o Tite. Hoje ninguém quer. Aquilo lá está uma bagunça. Não tem elenco. Vai disputar o rebolo. Uma bagunça total. Diretoria incompetente, dívida lá em cima. Agora estão brigando lá no Parque São Jorge, os conselheiros na eleição. Está lembrando o Corinthians dos anos 60, que eu acompanhava. Exatamente. Aliás, vamos falar já já do Corinthians, que tem questões sobre a reformulação do elenco. Mas antes, tem uma tarja aqui escrito. Com o Tite, o Flamengo volta a brigar pelo título? Eu queria fazer essa pergunta, até porque, para isso, o Tite vai enfrentar dois dos caras que a gente debateu aqui. Vai ter um Palmeiras e Flamengo. Então, portanto, o Tite vai enfrentar o Abel. E vai ter um Fla-Flu. Portanto, o Tite vai encarar o atual técnico da seleção brasileira. Você acha que ainda dá, Renato? Não. Sinceramente, não acho. Seria realmente necessário que o Botafogo despencasse de uma maneira impressionante. Eu acho que a rodada que poderia ter embordado o campeonato foi a que passou. Quando o Botafogo pegava o Fluminense, finalista da Libertadores, poderia ter perdido, não teria sido nenhum absurdo. E os outros todos que estavam ali atrás pegavam adversários mais fracos. Aí, o que aconteceu? O Botafogo ganhou e nenhum dos que está seguindo ali fez três pontos. Bragantino e Flamengo fizeram um. Palmeiras e Grêmio perderam. E o Fluminense também, porque perdeu do Botafogo. Então, eu acho que a última chance de haver uma virada foi essa última rodada. Acho muito pouco provável. Não é só o Flamengo. Qualquer outro time tire essa distância. Não acredito mesmo. Sinceramente, não acredito. É o que eu digo. A meta do Tite é classificar para a Libertadores. É G4. É classificar direto para a fase dos grupos. Esse é o desafio do Tite. Lembrando, o Botafogo tem nove pontos à frente do segundo colocado, que é o Bragantino. E onze pontos na frente de Grêmio, Palmeiras e Flamengo. O único outro time que ganhou que poderia ir é o Fortaleza, mas está com 42 pontos lá atrás. E aqui o Neto, mandou mensagem aqui. O Paulo Neto, Voivoda é melhor que o Tite. É outro cara que está nesse aí. Está muito bem. Está muito bem. Mas, aliás, o jogo... O Tite vai ter uma série de jogos difíceis. Porque ele pega o Palmeiras, ele pega o Atlético Mineiro, ele pega o Fluminense, ele pega o Fortaleza. Esses 12 jogos que faltam, tem muito jogo difícil pela frente para o Tite. Essa missão de garantir o G4 não é tão simples, não.